O que você pode dizer para as outras suas amigas modelos, você recebendo aí a sua amiga de passarela, modelo Larissa Dobruss e a nossa Miss e modelo Duda Loss na sua casa hoje. O que você pode dizer para as meninas aqui? Eu estou achando muito legal vocês virem conhecer aqui em casa, conhecer a estrada, né? Comer alface, né? É. O que tem muito aqui nesse lugar aqui? Conta para as meninas aqui. Alface, cebola, coco. Parece que tem uma granja ali do lado também, né? Sim. É? E parece que você vai entrevistar a Duda hoje, né? Você já tem em mente aí algumas perguntas que você vai fazer. Estou pensando. Para o seu canal, né? Uhum. Para as pessoas verem o seu canal, como é que faz, Raquel? Tem que pesquisar Kekéli Schultz. Kekéli Schultz. Schultz. É. Kekéli com K, né? Porque esses nomes de vocês aqui é meio complicado para escrever, né? Você fala Kekéli Schultz, você acha que é fácil assim a pessoa escrever, né? Kekéli. Mas, ô Raquel, está tudo bem? O que você está achando do curso? Os aprendizados, os modelos que vieram da passarela para vocês? O que você está achando de tudo isso? É um mundo novo ou como é que é? Estou achando um mundo novo, muitas coisas assim para aprender, muito legais. E estou adorando. E depois que você entrou no curso, como é que estão as suas redes sociais? Cresceu, as pessoas estão elogiando os seus trabalhos de foto? Estão elogiando muito agora. É. Está crescendo agora. Quer dizer que nós estamos aqui em Santa Maria, como é que chama aqui? Alto São Sebastião. Alto São Sebastião, né? É uns 20 quilômetros daqui de Santa Maria? 17. 17 quilômetros, né? Aham. Então, está bom. Um abraço, tá? Manda um abraço para as meninas aí. Um abraço. Duda, como é que faz para as meninas verem os seus trabalhos no seu Instagram? É só ir lá e pesquisar los.mariaduardo. Los.mariaduardo. Ah, tá. E nós temos aqui também a filha da nossa fotógrafa, que é a Larissa Dobruz. Larissa, como é que faz para ver as suas fotos, o seu trabalho? É só ir no Instagram, Sany Larissa. Sany Larissa? É. É tão simples, né, gente? Para escrever, quero ver escrever errado, né? Manda um beijinho para as meninas aí. Um abraço, todo mundo. Pode ser, pode ser.